Chegou dos Estados Unidos sua encomenda do Chendamia.com Com os produtos que você escolheu, entre os milhares que oferecemos, que você adicionou ao seu carrinho e decidiu pagar parcelado. Lá nos Estados Unidos, sua encomenda foi empacotada e colocada no avião. O avião decolou, voou e chegou ao seu país trazendo o seu pedido do Chendamia.com. Tudo isso para que o Chendamia.com faça o seu pedido chegar até a porta da sua casa com segurança. Chendamia.com. Dos Estados Unidos, sem surpresa.